Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Está conosco Alceu Buzanel, o diretor da escola estadual Antônio Cresce Nessa semana uma polêmica na cidade, grupos de rede social divulgando um vídeo parcial E vem um questionamento por parte da Câmara de Vereadores A respeito de possível aula que tenha induzido os estudantes Qual a explicação oficial da escola? Bom dia Inácio Em primeiro lugar quero agradecer a possibilidade que vocês estão dando De prestar esclarecimento para a população de forma imparcial Então eu sou diretor da escola Nós temos 15 turmas de manhã, 10 turmas tarde, 10 turmas noite Eu sou da administração Tenho três coordenadores pedagógicos Mesmo assim os coordenadores não tem como saber o que cada professor trabalha Até então não chegou nenhum pai, nenhum aluno fazer reclamação da aula da professora Só em rede social Exatamente, então é isso que deixou a gente abismado Porque oficialmente chegou o ofício via Câmara Também é uma coisa como é que chega na Câmara antes de chegar na gestão da escola Então se tem algum problema, primeiro passo Primeiro é a escola Tem a coordenação, tem a direção, tem o conselho deliberativo Para prestar esclarecimento Então chegou esse ofício exigindo esclarecimento E nós faremos aqui com toda a tranquilidade E quando eu vi o vídeo do grupo de WhatsApp No primeiro momento eu pensei Pô, mas será que alguém fez besteira Depois quando eu olhei mais detalhadamente Eu vi que se tratava de uma aula de história Então aí eu cheguei na escola Conversei com a professora Ela passou o plano de aula Passou o conteúdo todo Que você tirou foto E é parte do conteúdo Então foi pego um fragmento do vídeo E não sei com qual intenção E jogado para as redes sociais Onde tem todo tipo de acusação Vinculando a minha pessoa Como se eu estivesse orientando a professora Os professores aqui da escola A fazer trabalho com cunho político Mas graças a Deus a clareza vem agora E nós estamos de consciência muito tranquilo A escola está aberta para toda a comunidade Não só para os alunos e pais de alunos Para a sociedade toda A escola Antônio Igreja Nós prezamos pela transparência do nosso trabalho E a escola Antônio Igreja Ela se confunde com a história de Água Boa Então nós jamais seríamos leviando De fazer um trabalho dessa natureza Porque eu não comprei meu diploma na Feira Livre Eu estou com 53 anos de idade 31 anos de trabalho na educação Dos 31 anos são 23 salas de aula Oito anos de direção Então eu tenho um currículo A professora também tem um currículo Tem a imagem a ser preservada A escola tem uma imagem perante a sociedade Não só aqui em Água Boa Mas perante o Estado do Mato Grosso Que tem que ser zelado E nós vamos fazer tudo para zelar da imagem Da escola, da nossa imagem E colocar a clara aqui o que aconteceu A veracidade da aula A professora tem mais propriedade para falar sobre a aula Sobre o que aconteceu em sala de aula Inclusive ontem nós fomos na sala de aula Com a coordenadora, a professora que ministrou a aula O professor Agnaldo naquele momento em sala de aula Para ouvir os alunos, para não ser parcial Para saber dos alunos o que realmente aconteceu naquela aula E todos os alunos relataram que a aula se trata Se tratou da sequência do conteúdo que está na apostila E que o documentário não era apenas aquela parte do vídeo Então o documentário tem o link do YouTube Que é público, da TV Escola É público, quem quiser assistir é público É indicado na apostila que vem do governo Conforme você tirou a foto aqui Está muito tranquilo para nós, Inácio Para toda a população Não houve nada do que está sendo propagado nos grupos do WhatsApp Muito pelo contrário, se trata de aula A aula de história, são fatos que ocorreram no Brasil O Lula foi presidente O Fernando Henrique foi presidente Todos, então se trata de fato histórico Trabalha a história do Brasil Apenas isso, nada demais aconteceu Adalgisa Aparecida Santos A professora de história da Escola Estadual Antônio Igreja Professora, que história é essa? Um vídeo largado em rede de WhatsApp Conta para nós o que aconteceu em sala de aula Bom dia Então, vamos aos esclarecimentos Nós estamos passando aí por um período difícil Eu, enquanto professora de história Sempre procurei pautar na ética Tem alguns anos aí de sala de aula Sempre uma postura ética Imparcial, que é o mais importante E me senti, enquanto professora Enquanto ser humano Enquanto membro da instituição de educação Extremamente ofendida pelo formato De como tudo foi divulgado Dos comentários das pessoas De forma muito ofensiva Muito odiosa Mas o que me incomodou mais Foi essa postura, assim Da ausência, da preocupação em buscar a verdade Do conhecimento O que eu trabalhei nessa turma Que é o nono A Eu trabalhei no nono B E no nono C Que são os três nonos anos que eu trabalho Então eu procurei esse documentário Que eu, inclusive, trabalho há anos Em outras turmas, né? Tinha até o CDzinho antigo Que já arranhou Então eu baixei na internet E o Boris Fausto, ele faz um comentário, assim Bem lúcido, bem imparcial De todos os períodos da nossa história Colônia, império, ditadura, redemocratização E redemocratização é o conteúdo desse momento Então lá nesse documentário De 30 minutos e 27 segundos Eu procurei abordar todos os temas dessa fase Redemocratização do Brasil Diretas já A nova Constituição de 98 As questões com a democracia, etc, né? Os planos econômicos Pra tentar aliviar aquela questão da inflação altíssima Então são muitos planos Eu falei, isso é melhor no documentário do que eu falando E todos os presidentes da época Assim como eu trabalhei todos os presidentes da República Velha Trabalhei todos os presidentes da Nova República Do populismo, da ditadura militar Agora os da redemocratização Então me assusta esse questionamento nesse formato Porque ninguém questionou quando eu trabalhei os outros presidentes Não me omitia nenhum Então os que fazem parte desse período Primeiramente Sarney, que era o vice do Tancredo Porque o Tancredo faleceu Fernando Collor, Itamar Franco, FHC duas vezes E o Lula Então nesse documentário fala Do pluripartidarismo Pós-ditadura E desses presidentes Então pega o momento da posse de todos eles E apenas nesses minutinhos Que mostrava a posse do Lula No seu primeiro mandato Ainda com o vice dele vivo A primeira dama viva ainda E manipularam como se eu estivesse fazendo politicagem em sala Coisa que eu nunca fiz Então me senti bastante prejudicada Enquanto ser humano Enquanto professora de história Porque esse material que a gente utiliza É o material enviado pela Seduc Inclusive circularam muitas propagandas Comparando nosso material a nível de escolas particulares Independente de ser particular Escola militar Escola estadual No caso da nossa Existe um O que a gente chama antigamente de grade curricular Mas são os conteúdos Então eles seguem uma ordem sim Tempo histórico De divisão ali de bimestres Então é a história do Brasil Não é a professora que resolveu falar disso nesse momento Porque é um momento de pré-eleição Jamais eu faria isso É a sequência dos fatos históricos E é a sequência do material didático Enviado pela Seduc Mato Grosso Qualquer dúvida As pessoas podem se dirigir A Escola Estadual Antônio Gress Conversando com o diretor Alceu Bozanello Ou com a própria professora Adal Giza Ajude a produzir as melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, e não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias E nos motiva a oferecer a você Mais notícias da região Interativa Só novidade Novidade é Interativa Interativa E nos motiva a receber a gente E nos motiva a receber a gente